O motorista foi socorrido em estado grave após cair de um caminhão em movimento. O veículo ficou desgovernado, só parou após subir na calçada e bater em árvores. Vamos conversar com a repórter Beatriz Calai, do SBT Sinop, que ao vivo vai trazer as últimas informações pra gente. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Darlison. Nós estamos aqui no local onde o acidente aconteceu ontem à noite. A gente pode ver aqui nas imagens do cinegrafista Oswaldo Pereira como esse caminhão ficou parado aqui, tá? Ele só parou, na verdade, depois que ela arrancou uma árvore e ele parou aqui no muro de uma residência. O susto foi grande. A moradora conversou com a gente, falou que ela tinha acabado de chegar em casa, foi buscar a filha na faculdade, tinha entrado em casa quando esse acidente aconteceu. O motorista, ele seguia por uma rotatória, ele fazia uma rotatória e no momento em que ele foi adentrar a rua aqui, o caminhão saiu desgovernado e o motorista caiu da cabine. Há algumas hipóteses. Ele pode ter pulado da cabine, já que alguns relatos de populares disseram que ele já vinha perdendo o controle do veículo há algumas quadras atrás. Então, pode ser que o freio do veículo tenha terminado e ele resolveu pular. E pode ser também que a porta tenha aberto no momento em que ele fez essa rotatória. A gente pode até ver que a porta continua aberta aqui e a cabine foi parar em cima dessa árvore. O local ainda está aqui, está sendo esperada a chegada da perícia para fazer uma avaliação e dizer o que teria causado esse acidente. O motorista foi socorrido aqui no local, ele foi entubado ainda aqui no local, ele teve um ferimento grave na região da cabeça, ele demorou aqui, inclusive, para sair do local, porque a equipe de médicos estava fazendo essa estabilização para poder encaminhá-lo até o hospital. Ele chegou já com falta de ar, em parada cardiorrespiratória no hospital. Até o exato momento, nós não temos uma atualização do estado de saúde dele, mas a equipe médica considera gravíssima, Darlison. É, nossa, que situação, hein? Realmente uma cena desesperadora e a gente mostra ao vivo aí como é que ficou, né? Derrubou a árvore, arrastou tudo que viu pela frente. Tchau, gente.